Eu morava em São Paulo, dois anos, eu quebrei o joelho, mano. Nossa, nunca quebrei no rolê. Quebrei o menisco, eu caí na... Sabe a Clash? Clash Club, a antiga Clash Club? Não sei se tem ainda, tem Clash? Não, eu já ouvi falar, mas não sei. Na balada? É, eu tinha tocado ainda, foi depois de tocar. Mano, foi bizarro. Como que quebra o joelho, mano? Eu caio desse cara, mano, tá ligado? Tipo, eu caí, meu corpo foi e o joelho rodou. Tipo, quebrei o menisco. Ah, que dor do caralho! Minha mão, eu não entendi nada, sangue quente. Sabe o que me ajudou, mano? A levantar, tipo, o que você tá bem, mano? Flora Matos, dentro do rolê, tipo... Caralho, que dor. Tipo, o joelho parecendo um quibe, tá ligado? Tipo, eu não tava entendendo nada, sangue quente, não tava sentindo nada. Falei, vou pra casa. Beleza, no outro dia que eu não acordei, meu irmão. Consegui nem andar, mano. Já falei... Jovem linchadão. Esquece, consegui nem andar, mano. Caí no chão. Tipo, tô tentando andar, tipo, em casa. Falei, meu Deus, agora deu ruim, vou ter que voltar pro Espírito Santo. Cheguei no Espírito Santo, operei. Você ainda foi pro Espírito Santo antes de ir no médico? Não, eu fui no médico. Eu fui no médico, mas eu voltei pro Espírito Santo. Ele falou, mano, você vai ter que operar. Falei, cara, já era, agora não tem nenhum recurso aqui em São Paulo, vou ter que ir embora. Sacou? Eu fui pro Espírito Santo, operei, fiquei seis meses sem andar. É aí que você vê quem são seus amigos. Quem são seus amigos, na verdade. Eu já desloquei a patela já, né? Eu fiquei seis meses de cama. A patela veio parar aqui. Moleque, pai. Era cheio de amigo na escola. Foi... Dois. Dois me ver. Não, tipo, quase ninguém me vê, mano. Eu me machuquei, fiquei seis meses. Sabe que é seis meses, mano? Isolado. Isolado. Na época eu tinha um MacBookzinho e ele queimou quando eu quebrei o joelho. Beleza, pra ajudar. Ou seja, pra ajudar, assim. Eu fiquei assim, mano, sem fazer o que eu gostava, deitado numa cama, com o joelho mal. Falei, desisto, já chega, não quero mais. Acabou música pra mim, não tem mais jeito, tal. Tinha quantos anos? 20? Tava com... Tava com quantos anos? Eu tava com... Tava com 18. 18. Novo mão, mano. Novo mão. Novo mão. Aí eu voltei. Tipo, voltei pro Espírito Santo, operei. E foi quando eu recebi o convite do Felp de fazer parte da Medellín. Tá ligado? Foi quando, assim, tudo aconteceu. O Felp me ligou e falou, mano... Cara, pô, a gente tá fazendo a empresa, Medellín e tal, a gente quer você, a gente vai te dar toda a estrutura de você morar aqui e tal. E ser machucado. Machucado. Tipo, pô, tô machucado. Quando melhorar, vou dar um pulo aí. E eu vi como minha última oportunidade. Minha última oportunidade. Cara, que moleque foda. Tipo, minha última... O Felp te ligar, tipo, vem, pai. Eu falo, mano, só vim. Só vim. Quando eu melhorei, eu falei, Felp, tô indo. Vem. Só peguei a mochila e tchau. Rio de Janeiro de novo.